Música O jogo nem começou viu Preto, e o massagista já está aqui, no aquecimento a bola pingou no morrinho artilheiro e bateu na boca dele Trio de arbitragem está ali no centro do gramata, aí o Ozeias, Fábio Costa conversou agora há pouco com o Márcio Moron Ozeias já não tem mais aquele peso, a obrigação de fazer o gol aqui na Vila Belmiro, não que não tenha obrigação de fazer o gol Mas o primeiro gol ele já fez, no final de semana, contra a equipe do Flamengo, pelo torneio Rio-São Paulo Então parte desse peso já sai dos ombros do Ozeias, que abraça ali o Carlos Miguel Jogaram junto em São Paulo, o Ozeias pelo Palmeiras, o Carlos Miguel pela equipe do São Paulo E agora vão se enfrentar aqui pela Copa do Brasil Uma rodada cheia para você, com a equipe do Flamengo, recebendo o São Paulo Flamengo do Piauí À medida que os gols saíram, nós vamos mostrando para você O time do Alegrense, que hoje enfrenta o Botafogo Esse é jogo ainda da primeira fase É o único confronto que falta definir o time que passa para a segunda fase da Copa do Brasil Na primeira partida, Alegrense e Botafogo empataram por 2 a 2 Então hoje, a partida que define a equipe, que se classifica e passa para a segunda fase da Copa do Brasil Todas as outras partidas são jogos válidos pela segunda fase da Copa do Brasil E quem não joga hoje é o time do Corinthians, porque já está nas oitavas de final O time do Corinthians, que passou pelo americano, lá na cidade de Campos dos Goitacazes A partida que você acompanhou aqui na Record Saída parece que pertence à equipe do Internacional É a expectativa de um bom jogo aqui na Vila Belmiro E como eu já disse várias vezes, é o primeiro clássico da Copa do Brasil Dois grandes times se enfrentando na chamada partida de ida A Copa do Brasil, que tem jogos de ida e volta Então aqui a primeira partida, o time do Santos enfrentando o Internacional em casa Se não perder por uma diferença de dois gols ou mais Vai jogar em Porto Alegre, vai enfrentar a equipe do Inter, lá no estádio Beira Rio Daí a autorização do Alício Pena Júnior Começa o jogo aqui na Vila Santos e Inter, para você acompanhar na Record É mais uma partida pela Copa do Brasil Oscar Roberto Godoy, fala da arbitragem, fala do trio mineiro Godoy É mais uma oportunidade num grande jogo Para que o Alício se firme entre os grandes árbitros novos dessa geração No futebol brasileiro Trabalha já com uma certa frequência com os dois assistentes Existe entrosamento, portanto aguardaremos que ele tenha um bom trabalho Jogada ali com o Robert Daí a recuperação com o Cássio Domina a bola o time do Internacional Ali o Clayton Eu passo um pouco mais atrás ali o Fabiano Trabalha no campo de defesa o Inter São os primeiros instantes aqui na Vila Copa do Brasil, você acompanhando na Record Final de semana tem Rio-São Paulo Quatro da tarde, aquela cobertura que você já conhece no domingo A cobertura total Pegou a falta ali o árbitro Quando passava com velocidade o Ozeias E pinta o primeiro cartão amarelo Já chega mostrando o serviço aí o Alício Pena Júnior Nós temos um minuto de jogo Ele marca a falta à distância E já aplica o cartão amarelo para quem, Tomé? Foi para o zagueiro Bernard, camisa número 3 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá